Olá, chegou o dia de eu contar 10 curiosidades sobre o bairro onde eu moro, a Moca. Eu sou o Olavo Medeiros e essa é a sua O Melhor de Sampa TV. Bora lá! Vamos começar com o nome, e eu acho que essa é uma curiosidade que muita gente já ouviu, pelo menos uma das versões que eu vou contar aqui, que é a mais conhecida. Moca vem do Tupi-Guarani Mooca, que significa construindo casas ou fazendo casas. Mas alguns historiadores dizem que Mooca também poderia significar casa de parentes. Acho que ao certo a gente nunca vai saber se os indígenas chamavam essa região de Mooca porque viram os portugueses construindo casas ou se existia aqui algumas Ocas de parentes. Qual será a verdadeira, hein? A nossa curiosidade 2 é que antes de ter o Jockey Club lá na região da Marginal Pinheiros, existiu na Moca um hipódromo. Eu vou colocar uma foto dele aqui. E a curiosidade 2 nos leva para a curiosidade 3. Quem construiu esse hipódromo? Foi Rafael Paz de Barros, que vinha de uma família de cafeicultores na região de Itu. Rafael Paz de Barros tinha estudado na Inglaterra, se apaixonou por corridas de cavalo e quando volta constrói o hipódromo. E é por isso que na Moca a gente tem uma rua chamada Rua do Hipódromo até hoje. E a avenida principal do bairro, a Paz de Barros. A curiosidade 4 eu acho que muita gente sabe. Na Moca existe um passeio de Maria Fumaça, que sai ali da frente do Museu da Imigração. E a curiosidade 4 nos leva para a curiosidade 5. Ali atrás do Museu da Imigração tem um espaço chamado Nostrilhos e que tem umas casinhas iguais às casinhas de Paranapiacaba, porque passou por aqui a São Paulo Railway, que construiu Paranapiacaba e a estrada de ferro que ligou Santos a Jundiaí. A nossa sexta curiosidade é uma curiosidade mais contemporânea, já que a Moca, numa região chamada Distrito Moca, que é uma região em ressignificação do bairro, existe a maior arena de videogames fixa do mundo, onde existem competições internacionais de jogos como Counter Strike ou LOL. É, fica aqui na Moca. A nossa sétima curiosidade é que uma das vilas operárias do bairro, que eu vou colocar a foto aqui, foi construída pelo famoso arquiteto Gregory Varchávich, que fez também a Casa Modernista, que fica lá na Vila Mariana. A nossa curiosidade 8 tem relação com os gêmeos dos grafiteiros. Eles são do Cambuci, um bairro ao lado da Moca, mas eles estudaram na Moca, na Escola Estadual Antônio Firmino de Proença, na Rua da Moca. Já que falamos dos famosos gêmeos, na nossa curiosidade 9 eu vou juntar personalidades que moraram na Moca. Vou começar com Tufi Dueck, que criou as marcas Triton, Fórum e também a própria Tufi Dueck. Outra personalidade que morou no bairro é Tomi Otaki. E a terceira personalidade que eu vou contar para vocês é o chefe Alex Atala, que eu conheci de vista há muitos anos atrás como Alezinho. Ele era DJ de uma casa alternativa chamada Rose Bombom, lá nos jardins. A nossa décima curiosidade é sobre a cervejaria Antártica. E eu preciso dizer para vocês que no início ela não era aqui na Moca, ela era na Água Branca. E é por isso que naquela região a gente tem o Parque Antártica, que de início era um parque dos funcionários da cervejaria Antártica. Mas o que era aqui na Moca? Na Moca ficava a cervejaria Bavária, que a Antártica comprou, e por isso a Antártica se muda para cá. A Bavária tem algumas curiosidades também. Ela já foi a cerveja preferida dos Barões do Café e tinha um quiosque no Jardim da Luz. Essas foram as dez curiosidades que eu selecionei para contar para vocês. E eu tenho certeza que se você é do bairro está sentindo falta de muitas outras histórias. Porque realmente o bairro é muito rico de história e de curiosidades. Acho até que rola aí uma edição 2, 3, 4, talvez até uma quinta para que eu possa contar mais coisas. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem, cuidem dos outros, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.